Gente, mas o restaurante pegou fogo na cozinha por causa do sistema de azostor. Olha só. E não é um caso isolado, tá? Olha. São vários casos. E isso, eu me arrisco a dizer que 95% é por causa da ausência ou da falha da execução de manutenção no sistema. E esses proprietários deram sorte que foi somente bens materiais que eles perderam. Porque já pensou se o fogo se alastra e ninguém consegue conter? E nisso vai as vidas dos colaboradores, as vidas dos clientes? Então fica aí a dica. Você que tem cozinha industrial, seja ela em restaurante, lanchonete, churrascaria, faça um plano de manutenção personalizado pra você. Porque não adianta. Ah, o meu amigo tem um restaurante e ele faz manutenção a cada seis meses, a cada um ano, a cada três meses. Não adianta se comparar. Tem que ser personalizado. E isso tem que ser avaliado caso a caso. Porque depende do fluxo, depende do tamanho, depende do sistema. Eu deixo aqui o meu alerta. Cuidado. Se você é do estado do Rio de Janeiro e tem algum estabelecimento com cozinha industrial e tá precisando de um plano de manutenção, chama Black Hills. A nossa equipe vai ficar muito feliz em poder te ajudar.